O quarto fator crítico, o quarto erro crítico que as pessoas cometem é utilizar defesas ou ataques inadequados. Você pode estar imaginando, mas o que é uma defesa e um ataque inadequado? Não necessariamente é a técnica feita da forma errada. Você pode usar a técnica correta, mas inadequada para a situação. Quer ver? Vamos ver um vídeo junto aqui, olha lá, isso vai te explicar muito bem o que eu quero dizer. Discussão, bum, derrubou, aí levou o cara para o chão, vai dominar o cara no chão, está dominando, de repente, olha lá, está dominando, está vencendo, bum, chute no meio da cara e o cara desmaia de cara no chão. Impactante não? Agressivo não? Vamos lá, eu vou voltar aqui para vocês, olha lá, olha lá, mais uma vez, soco, o cara caiu, aqui olha, está tentando manter o cara no chão, ele poderia ter socado e levantado, ficado em pé no combate. Aí o cara vem e chuta a cara dele. Antes de continuar esse vídeo, eu quero te lembrar que nós temos vários cursos à distância do Kramanga Caveira, então você que quer aprender o nosso método Caveira, tem a chance agora de treinar aí na sua casa. Clique no link lá na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário. Bora continuar esse vídeo. Você viu que ele usou uma técnica correta, ele segurou o cara preso no chão, estava vencendo o combate, estava tendo um domínio, porém, numa briga de rua, essa não é a técnica adequada, ele estava em um ambiente hostil contra outras pessoas que poderiam lhe agredir ou agredir e assim aconteceu. Enquanto ele estava lá no chão, no chão, o primeiro adversário, o amigo dele, o cara que estava ao lado, chegou e meteu o pé na cara dele e acabou o combate. Então às vezes você pode usar uma técnica correta, mas na circunstância e no momento errado. Então no chão, o combate, numa briga de rua, o combate de chão é muito perigoso quando o inimigo está em dois, três. Você tem que tentar ficar em pé. Existem estratégias para você derrubar, bater e levantar. Existem estratégias para você se manter em pé no combate, ensinamos tudo isso no Cramar Caveira. Existem estratégias para lutar contra dois, três, mas o erro crítico aí foi usar a técnica emocional. Então a técnica inadequada para o momento. E aí E aí E aí E aí